Perigo na pista. Segundo o corpo de bombeiros, pelo menos três motociclistas caíram por causa de óleo hoje de manhã no trevão. Todos tiveram ferimentos leves e passam bem. Uma ambulância da concessionária que administra a rodovia fez o socorro de uma das vítimas. O trecho foi interditado. O local foi deixado em segurança após jogar encerragem no asfalto.